Durante a triagem, o evento rolou na praia da Ferrugem. E hoje, a gente vai dar uma olhadinha na bateria de Rodrigo Viegas. E hoje, a gente vai dar uma olhadinha na bateria. E hoje, a gente vai dar uma olhadinha na bateria de Rodrigo Viegas. E hoje, a gente vai dar uma olhadinha na bateria. E hoje, a gente vai dar uma olhadinha na bateria. E hoje, a gente vai dar uma olhadinha na bateria.